Agora vamos falar de consciência negra, porque dia 18 de novembro é o dia que a gente se comemora, essa data. Dia 20. Dia 20, na verdade. Obrigado. Porque eu estou recebendo aqui o Matheus Alves, ele que faz parte do Conselho do Negro aqui em Três Lagos. Matheus, primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. É um prazer estar aqui para estar levando toda essa informação para o público aqui do RCN, que está nos assistindo agora. Bom, dia 20, então, é o dia da consciência negra. Eu gostaria de perguntar, abrir essa nossa conversa, a situação do negro aqui em Três Lagos. É, a gente pode até fazer um apanhado, não só de Três Lagos, mas a nível nacional, né? Que também, Três Lagos inclui também, é claro, né? Então a gente sempre fala que começou tudo na libertação dos escravos, que foi uma coisa muito diferente dos Estados Unidos, né? Que a gente tem uma referência, porque nos Estados Unidos, quando libertou a escravidão, quando teve a liberdade, eles também deram condições para esses negros, né? Então, deu implemento agrícola, deu pedaço de terra, então tudo. Então, se você for comparar a situação do negro brasileiro e o negro americano, você vai ver uma diferença gritante, né? Porque lá deram todas essas condições e o Brasil simplesmente abriu a senzalha e mandou o negro embora. Então, muitos não tinham lugar para ir, o resultado começou também a subir o morro, fazendo as suas casas, que hoje nós temos, por exemplo, né? Em Rio de Janeiro, São Paulo, em alguns lugares, muitas favelas. Então, tudo isso é oriundo, né? Da forma como foi libertada a escravidão. Quando eu falo assim, favela, a gente sabe que existem pessoas brancas, mas a maioria das pessoas que existem ali dentro, então, são negras. Então, a gente fala assim, hoje o Brasil tem 500 anos, foi 300 anos de escravatura. Então, quer dizer, parece que foi a semana passada que foi libertada. Há pouco tempo, 100 anos, sete e poucos anos, é pouca coisa. É a mesma coisa de ter uma corrida de 500 metros, né? Aí, primeiro, dá um tiro da largada, sai o branco, aí, quando ele está atingindo 300 metros, aí, depois, libera o negro para correr. Então, quem vai chegar primeiro? Não tem como. Então, vai ser o branco que vai chegar, tudo, primeiro, nesse objetivo. Então, a gente sempre costuma falar que o erro foi no passado. Então, agora, a gente tenta, a gente luta, né? Eu, que trabalho com muitas palestras, e quando a gente fala de cota, tem pessoas que ficam irritadas, né? Mas por que esse negócio de cota? É, o negro também tem que ter a mesma capacidade, tem que não sei o quê. Só que eles esquecem disso, né? Desse atraso que nós estamos aí, diante de tudo, né? O que aconteceu, esse atraso de mais de 200 anos, né? Vamos dizer assim, e hoje reflete, né? Então, as condições hoje, né? Hoje, foi feito, já foi feito o estudo. Se para todo mundo do Brasil, empresas, tudo isso aí, e falaram, agora os negros vão comandar. Vai demorar mais de 40 anos para ter essa equiparação. Então, tem muita gente que não entende. Quando fala de cota, é uma reparação que o Brasil tem que fazer, teve que fazer, né? Para o negro, para estar acompanhando, vamos dizer assim, toda... No mercado de trabalho, o negro na universidade. Então, é difícil, a gente ali, a gente vê mesmo a história. Quando você chega dentro da universidade, e você vê, a maioria dos professores são brancos, a menoria são negros, a maioria dos alunos são brancos, a menoria são negros. Por quê? Porque o negro, ele vai vir e diz, hoje a escola pública deixa a desejar, a gente sabe disso. E quem hoje tem o maior preparo, vamos dizer assim, para a universidade e tudo, é para todas as escolas particulares, que eu também vou muito em escolas particulares. E ali a gente observa essa realidade, né? Então, é gritante. Então, a gente sempre luta, né? Por conta disso. E além disso, a gente também tem que lutar contra o racismo de pessoas que não gostam de negros. Isso inadmissível. Não, então eu sempre falo assim, gente, isso para mim já não é... O racismo, para mim, é considerado como uma doença psíquica. Então, onde já se viu uma mulher gritando para uma enfermeira negra não aplicar a injeção nela? Ela queria uma branca. E foi aquele ataque de histerismo, é uma coisa assim... Eu acho uma coisa psíquica. Alguma coisa ali está acontecendo, porque é difícil. Eu sempre falo, se você tirar a pele de todo mundo, ficar exposto só a parte da carne e tudo, você vai ver que todo mundo é igual. A única diferença é a pele, né? Conversando um dia com um colega meu, ele falou assim, nossa, mas eu adoro fazer sexo com a negrinha. Falou desse jeito para mim, né? Eu falei assim, você gosta de fazer sexo com a negrinha. Mas você já pensou de pegar uma negrinha, pegar na mão e levar na sua família, fazer essa que vai ser minha namorada? Aí a pessoa trava. Então o negro é visto, né? O negro é visto como um negócio sexual para a mulher, ou vice-versa, coisa de todo tipo. Ou marginal, não é questão do homem. Isso, e aí quando chega essa parte do relacionamento, a gente sabe que é difícil. Hoje, uma adolescente negra, ela é muito mais difícil de arrumar um namorado do que uma adolescente branca. Eu fiz seis meses de história da África, quando eu fui montar a minha exposição. Então lá a gente teve todo esse tipo de informação que até eu, como negro, desconhecia. Então hoje tem vários estudos, números, no mente, a gente sabe disso. Os números é real, né? E a gente luta na equiparação, luta contra o racismo, luta contra tanta coisa. Mães fazendo denúncia, mãe em escola, mãe em conselho tutelar, porque a filha sofreu isso, sofreu aquilo. Então quer dizer, é uma luta. O Conselho do Negro, quando ele foi criado na época da... Acho que foi da segunda prefeita que assumiu, mulher, né? E foi aprovado na Câmara, né? Essa lei, né? Para criar o Conselho do Negro. Foi aprovado pelos vereadores, pela maioria dos vereadores, por todos os vereadores. Só que eu não entendia por que que esse... A lei, para se tornar lei, precisa também que o prefeito, ele sancione aquilo ali. Ficou dois anos engavetado. Nós tivemos que ir para a rua. Os negros tiveram que ir para a rua para a prefeita sancionar essa lei. Por quê? Porque teve uma menina que sofreu um racismo dentro do supermercado. E não sei o que aconteceu, mas alguém que chegou na hora e falou assim, Se é um negro, tem que apanhar de berimbau mesmo. Isso é uma falta de respeito, gente. Eles sabem que, dependendo da pessoa, eles usam o racismo. Dependendo, ele não. A pessoa fala, mas eu já sofreu racismo? Na minha frente, não. Até porque eu não ia permitir. Não ia permitir isso tudo. Então eles sabem com quem que eles vão fazer o racismo. Qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão que tenha uma conduta ética, não permite qualquer ato de racismo e homofobia contra ninguém. Porque é inadmissível, em 2022, uma pessoa ainda ter um comportamento de um animal. Como você mesmo falou, um ataque de uma pessoa contra outra pessoa, por conta de cor, é um problema psíquico. Agora você me chamou a atenção da diferença de dois países, do Brasil e dos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos, ainda a gente vê casos de racismo, do apartheid, literalmente, como aconteceu na África do Sul, ainda assim. É inadmissível isso aí. Agora, Matheus, você falando dessa questão do racismo, e o número de personalidades de cor preta, até me corrija, pelo amor de Deus, porque a gente precisa realmente... Porque para mim você é igual, não vejo diferença nenhuma. Você, o Totó, inclusive, que é do Paraná, eu sou do Mato Grosso do Sul, não vejo diferença. É claro, das nossas origens, porque você foi criado de uma forma, eu fui criado de outra. Mas você, para mim, é igual a qualquer outro brasileiro. Personalidades negras. Nós temos Luiz Hamilton, piloto de Fórmula 1, preto, e ele também levanta essa bandeira. Nós tivemos o juiz, Totó, aqui do Supremo Tribunal Federal, também. E essa questão da educação realmente me chamou a atenção. Porque lá atrás, deixamos a desejar, né? As crianças não estudavam até chegar. Hoje, essa realidade da educação, ainda falta mais educação para as crianças de cor preta. Então, para começar, a criança preta, a gente já vê assim que já vem de uma família pobre. Porque hoje você vê em Teresagoso, são poucas famílias negras, né? Que são ricas. Então, são poucas. Então, quer dizer, sobra a escola pública para a pessoa ir. A gente sabe que hoje está precário, o governo não investe tanto, como deveria, né? Eu, como vou na... A gente acha, assim, um absurdo quando eu vou na escola pública e a gente vê porta enferrujada, porta quebrada. Você vê faltando isso, faltando aquilo. Então, quer dizer, eles não têm nem essa... Porque quando você vai na escola pública, é diferente. Você vê o bebedouro, você vê o copo descartável, você vê isso, você vê aquilo. Então, a gente tem que ter todo esse tratamento igual, né? Essa oportunidade, tanto para o branco quanto para o negro. E não generalizando a questão da escola. Porque a gente sabe que tem escolas... Lógico, como você é boa, nossa. O Jomap mesmo tem uma excelente estrutura, a diretora lá faz um belíssimo trabalho. Ah, como é que chama outra escola ali? Fernando Correia também. Fernando Correia, bem lembrado. Nossa, e... Assim, mas realmente, você vê um cenário do tamanho do Brasil, a gente consegue elencar duas. Em Costa Rica também tem umas escolas públicas muito boas, inclusive com ar-condicionado. Ar-condicionado em Costa Rica. Eu já fui em Costa Rica visitar uma escola que era modelo. Então, assim, mas mesmo assim, isso que você está falando, a realidade mostra um cenário tão grande, um número muito pouco de escolas para receber essas crianças. É, e acho que o mínimo que um governador, um gestor político aí deveria fazer é investir na educação. Porque a educação é a base de tudo. Sempre quando eu vou falar... Eu fui no Sinted agora esse dia fazendo uma roda de conversa. Eu falei, gente, nossa geração está perdida. Não adianta quem é racista vai continuar sendo racista, né? Quem é corentiano vai estar nascendo corentiano, vai ser palmeirense, assim, vai indo. Então, nós temos que trabalhar, temos que ter essa base para trabalhar a criança. Porque a criança, ela não é preconceituosa, ela não nasce. Ela aprende. Ela aprende porque vê a mãe falando, vê o pai falando. Então, falta essa educação. E eu sempre falo assim, gente, vocês aqui estão de parabéns. Mas, assim, tem essa responsabilidade de começar a trabalhar agora essa geração que está chegando. E é uma geração boa, viu? Quando eu falo preconceito, não é só de negro, não. É contra o idoso. Tem gente que tem vergonha de andar com o seu idoso, o seu avô, né? Tem pessoas que têm vergonha do gordo, apesar que hoje, né? A gente sabe que os gordinhos aí, as gordinhas estão bombando, né? De tanta pessoas aí. Mas tem pessoas que têm um preconceito. Em minha casa, nós fazemos um projeto em parceria com a Lindas Plus, né? Que é um grupo também de mulheres gordas. Que foram abandonadas pelo marido. Então, isso é... E falando tanta coisa. Ah, que a gorda, até a parte íntima dela, sexual, fede. E que não sei o quê. Falando absurdo. Então, fala assim, não é só o preconceito do negro, não. Da pele, não. É vários tipos de preconceito que tem que ser rebatido. Tem que ser conversado. Tem que ser dialogado. Então, eu falo, as crianças, esse futuro que nós temos aí, que está vindo, essas pessoas que vão estar trabalhando, tem que ser trabalhado para futuramente, um dia aí, uns 30, 40 anos, 50, o Brasil está livre de tudo isso. A gente sabe disso. Não é fácil. Não é fácil. A gente como negro não é fácil. Dia 20 de novembro, então, Dia da Consciência Negra. Teremos algum evento alusivo, especial para esta data, Matheus? Temos. Inclusive, na minha casa, na casa do Matheus, vai acontecer a Noite Afro, né? Brasil. E nesse dia vai ser só... É o samba, né? Que representa muito a negritude, com a cantora Alba Alessa, né? Alba Alessandra, muito boa, por sinal. Então, vai ter a sua comida, vai ter a bebida, vai ter a música. E a gente está aí na batalha aí. A gente está... Cada dia, a gente... Cada ano que passa, está com 10 anos que faz essa festa. Cada ano que passa, a gente vê a dificuldade. Porque hoje, a dificuldade não é só em Transagos, ela é nacional, né? A gente sabe disso. Mas estamos aí, vendendo os convites, né? Inclusive, eu gostaria até de fazer uma... Não sei se você permite tudo, né? As pessoas que entrarem em contato com o meu celular hoje, né? Os 10 primeiros vão estar aí... Ganhando. Vão estar aí ganhando os convites. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para você, então. Só falar bom dia, já ganha? Já ganha. Opa, Matheus, bom dia. Aqui, ó, já mandei, por favor. Já ganhei o meu dinheiro. Jó, tem oito convites, hein, gente? Então, participa aí, então, dessa data. Matheus, é um assunto que realmente merece ser tratado, merece ser levado à mídia. Como você mesmo disse, o preconceito está aí enraizado nesse povo e não deveria, já que somos todos iguais, não é mesmo? E um detalhe, todo mundo vai para o mesmo buraco. Esse dia eu falei para a pessoa, eu vou para o mesmo... Ah, não, mas eu vou ser cremado. Pois é, as cinzas vão ser jogadas no buraco. Então, fica tranquilo. Fique tranquilo. Não, porque tem gente que fala assim, não, não, eu vou ser cremado, eu quero ser cremado. Tem problema não. Vai ser diferente, né? Tem problema não. As suas cinzas vão ser jogadas no buraco. É para lá que todo mundo vai. Matheus, muito obrigado por você ter vindo. Eu sei que é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas, horas e horas, mas o nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de deixar os microfones abertos para você, para as suas considerações finais. Então tá, eu... Vamos... O público está nos assistindo agora, então o assunto muito forte que foi debatido, que foi debatido hoje, foi arrestando o preconceito. Então a gente pede, pelo menos que você converse com a sua criança, o que é isso? Que não existe cabelo ruim. Existe textura diferente de cabelo. Então a gente fala, ah, cabelo ruim, né? Então por que cabelo ruim, gente? O que o cabelo fez para alguém para ele estar ruim? Então é mais ou menos isso. E aguardando vocês aí para a noite afro, né? Brasil, vai ser agora dia 18, a partir das 20 horas. Estão todos convidados. Então tem um valor aí, que é 25 reais. A gente está deixando aí, só no dia 30, dia 18, que vai mudar esse valor para 30, mas está 25. É só entrar em contato aí, 991-66-9968. Então esse é o meu telefone, é só entrar em contato aí, adquirir. E vocês também estão convidados, é claro, no meio desses 10 aí, eu vou deixar mais dois. Para vocês estarem lá prestigiar também essa festa, é muito gostosa. Passa o endereço da cara do Matheus. É Rua Maria Guilhermino Esteves, 996, é ginásio de esporte, sentido cemitério. Aí você vai ver, passando a banda marcial, mais na frente a gente já vai ver o movimento ali, todo ano, ano passado, deu mais de 300 e poucas pessoas. E esse ano a gente espera, né? Porque sabe que é uma luta, uma batalha. Mas o evento vai acontecer. Com a presença de todos, seja negro, seja branco, seja gordo, seja baixo, seja alto. Dependente também da sua opção sexual também, que nós temos também, que está respeitando para cada um. Então minha casa é uma casa democrática, entra todo mundo. Esse dia alguém me zoando, falando assim, pode ir de verde e amarelo? Eu falei, pode, porque essa cor é nossa, é do Brasil. Pode vir de azul, pode vir de rosa. Eu sabia que essa conversa ia parar na Copa do Mundo. Eu estou indignado, porque eu fiz todas as minhas... É a primeira vez, eu acho que... É a primeira vez que eu juntei o meu dinheiro para comprar uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Eu vou comprar a minha. Eu fiz questão de comprar, guardei o meu dinheiro. Só que eu não posso usar. Porque se eu uso, na rua... Entendeu uma coisa política, né? Já começa a me chamar e falar, ah, é que você vai do partido. Gente, pelo amor de Deus. Camisa da Seleção não tem nada a ver com política. Não vamos misturar. É por isso que vira essa bagunça. Querem misturar tudo com futebol. E futebol é um esporte, não é política. É, e o momento mais gostoso que a gente tem é esse período da Copa, né? É um período que todo mundo tem que comemorar. Meio Brasil ganhando ou não. A gente está lá torcendo. Para frente Brasil e vai. Então nós somos brasileiros. A cor verde, amarelo, azul e branco é de todo mundo. E a maioria dos jogadores da Seleção Brasileira, por favor, é de cor? É verdade. Não é? A certeza. O nosso maior ídolo do futebol de todo o mundo, ele é... Do século... Rei Pelé, me fala, não tem cor? Tem. Exato. Eu não gosto de nem falar... Eu não gosto de falar assim, ah, tem cor. Porque assim, sinceridade, Matheus, eu não consigo ver... Eu não vejo assim, ah, fulano, porque ele é preto, porque ele é amarelo. Eu não vejo isso aí, sabe? Então, para mim é Pelé. É Neymar. Sem nome. Sabe? É a personalidade. É o Matheus. Eu não vejo, ah, o Matheus lá... É claro que alguns, né, você se torna amigo, mais íntimo. Oh, faz ali uma brincadeira. Mas sempre não no sentido discriminatório. Não no sentido discriminatório. É, a gente tem que ser aquele termo aí. Meu nego, negão, ou não sei o quê. Porque dependendo do tom, é legal. Mas aí tem gente que já muda esse tom e já fala num tom agressivo. Então a gente sabe, né, isso aí, do que existe, né? Eu tenho aqui o cartaz do evento. Ah, inclusive, olha aí, tá aí o cartaz dia 18 de novembro, à noite, Afro Brasil. Eu e o Totó estaremos lá junto com a Alba Lessa também. É claro que a Alba vai dar um show, né? Já eu e o Totó estaremos apenas para prestigiar. Olha só, a Edilene Camargo está mandando um abraço para o Sebastião Matheus. Faz um belo trabalho sobre a consciência negra aqui. Tinha outro recado aqui, a Maria Aparecida. Eu já sofri e sofro ao ir comprar roupa, pois sou gordo e difícil de achar. Os vendedores nem atendem e já ouvi que não podia provar porque ia esticar a roupa. Olha, rapaz, veja a dimensão da nossa conversa. Inclusive, o Celso do Paranapungá está dizendo, eu percebo muito de vir do movimento negro aqui em Três Lagos. Sou preto e, infelizmente, sofro muito racismo dos iguais por conta de ideologia política nesses movimentos. Olha, você vê? Um bate-papo aqui para falar de um problema, de trazer à tona para as pessoas fazerem um momento de reflexão, né? Não tem ninguém diferente. É claro, você pode ter uma opinião, eu tenho outra opinião, mas isso não pode nos colocar em patamares diferentes. Já basta. Com certeza. Como você mesmo disse, desde a nossa história, os negros sofreram muito nessa questão e realmente merecem a nossa atenção. Matheus, foi demais, hein, cara? Pouco momento de conversa, mas eu curti muito. Essa história, trazer aí a realidade e quem saiba, né? Essas crianças, como você já falou, nós estamos perdidos. Às vezes eu tenho vontade de pedir para o motorista do ônibus parar para me descer, sabe? Porque já faz isso. Mas não dá, né? É, voltando atrás, a gente gostaria somente de falar assim, não, você que é vítima de racismo, procura. Tem o Conselho do Negro, essa menina que eu falei que negro tinha que apanhar de... Foi falado que negro tinha que apanhar de berimbau, a gente foi na justiça até ganhar a causa. Muito bom. Ela teve que ser indenizada, tá parcelando isso daí, é claro, né? E mais, ganhou a causa. Então a gente vê aí que... Muito bom. Então tem o Conselho do Negro pra isso, pra defender mesmo esse tipo de coisa que acontece. Muito bom. Agradeço, viu, Israel, pela oportunidade. E olha que a Paísa Matheus deu trabalho, hein? Todo dia mandando mensagem, eu falei, Matheus, vai lá, Matheus. Ah, ele não veio, tava chovendo, Israel. Falei, mas o que que? Matheus, brincadeiras à parte, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. As portas aqui estão abertas sempre pra gente debater sobre esse tempo, que realmente a gente precisa falar mais, porque tem umas pessoas aí do outro lado do rádio, outras pessoas aí na TV aí, que ainda querem, né, colocar diferenças, né? Já basta a vida que nos impõe já as dificuldades. Agora a pessoa também fazer esse papel é inadmissível. Obrigado, viu? Por nada, eu que agradeço.